Olá amigos, como todos sabem, os preços das motos elétricas à venda hoje no Brasil são realmente muito elevados e uma boa oportunidade para se comprar uma moto elétrica por um preço mais baixo é quando ela está em promoção e é de promoção que falaremos hoje e se você curte mobilidade, se inscreva no nosso canal e acione o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do canal Então meus amigos, a elétrica STS3000 está com uma ótima promoção lá na WeHawk de Maringá no Paraná e esse modelo, o STS3000, além de ser muito bonito, tem um motor na roda com 3.000 watts de potência nominal velocidade máxima de 80 km por hora, bateria de 72 volts 35 amperes, removível e aceita segunda bateria suporta até 180 kg de carga, é levinha, tem peso de apenas 115 kg, o peso líquido já no quesito autonomia, faz até 60 km com uma bateria e 120 km com duas baterias para carregar, ela leva em média 6 horas numa tomada 220 com seu carregador de 10 amperes conta com pneus de 17 polegadas, vem com freios a disco com sistema CBS, iluminação full LED, painel LCD vem com três níveis de velocidade, função ré, função parking e conta com um ano de garantia isso mesmo, um ano de garantia é uma moto elétrica indicada para uso urbano, tanto por conta da autonomia que é de 60 a 120 km naquela velocidade média de 35 a 40 km de média e também pela velocidade máxima que ela desenvolve, de apenas 80 km por hora ou seja, é indicada para uso dentro das cidades, ok? se você está pensando em viajar, então é melhor você pensar em outro modelo mas vamos à promoção a STS 3000 está em promoção por apenas 14 mil reais isso mesmo, 14 mil reais mas são poucas unidades, certo? agora, e ainda tem mais, viu? com frete grátis para os estados do Paraná e Santa Catarina é isso mesmo, frete grátis para os estados do Paraná e Santa Catarina então, meus amigos, é uma promoção realmente muito interessante pois é uma moto bonita, com potência boa, de 3.000 watts de potência nominal velocidade boa também, para o uso ao qual se destina, que é a cidade e não tem o famigerado T-Box, certo? aquele T-Box deu tantos problemas no modelo muito similar, né? que foi o da EVS lá da Vultz, né? mas eu quero saber da opinião de vocês está interessante ou não essa promoção? agora, se você quiser tirar todas as dúvidas sobre ela e sobre essa promoção liga para o nosso amigo, o consultor de vendas da WeHawk o Carlos, pelo Zap anota aí, o Zap 44, que é o código de área lá do Maringá, no Paraná 88233919, repetindo 44, que é o código de área 88233919, certo? aí você fala com o Carlos e tira todas as dúvidas da promoção e do modelo e pode informar que viu aqui no nosso canal e por hoje é só aproveita e dá um like nesse vídeo para fortalecer o canal e até o próximo vídeo valeu! e aí e aí